Olá, meus doutores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é vídeo de saque, sim, voltamos, a gente viu que vocês gostaram, tá? Desse tipo de vídeo. E a gente vai voltar. Eu também amei, porque eu amo falar mal das coisas, amo ver reclamação. Essa é meu hobby favorito. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais, tá? Porque hoje temos reclamações. Temos bastante? Temos reclamações, mas temos uma reclamação que é muito recorrente, eu vou deixar ela pro final. Mas foi o que a gente mais recebeu nesse saque. Ficou curioso? Fica até o final. Ai, que bom! Que isso! Senão não vai ficar sabendo, não vai pular. Se pular, eu vou ficar sabendo. O YouTube mostra pra gente. E eu vou fazer igual o Larry Nilsson. Eu vou saber quem você é. E vou atrás de você. Eu 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 vou atrás de você. Pelo amor de Deus, é uma ameaça. É brincadeira, gente. Tudo aqui é na brincadeira. Não, não. Você vai atrás? Eu quero like! Vamos começar assim com crise existencial. Tem muita gente mandando umas crises existencial. Tem muita gente falando que tá na fase adulta e não sabe o que fazer da vida. Eu peguei esse exemplo, mas teve outras mensagens do mesmo tipo, que é... Não tá difícil. Tenho 21 anos e me sinto perdido sobretudo. Trabalho, faculdade, etc. Eu queria falar, meu amigo, tamo junto. Ninguém com 21 anos sabe de nada da vida não, tá? Pronto. Mas é exatamente isso. Eu vou falar que a gente é tecnicamente adolescente até os 25. Em relação ao jeito que a gente se expressa e gosta das coisas. Não questão de legalidade, tá? Ou... Vamos parar com essa palhaçada. Mas o negócio é, gente, ser adulto é difícil. E quando você é criança, você não sabe disso. Você quer muito ser adulto. Porque você acha que vai ser muito legal você poder fazer as coisas de adulto, você poder sair, você poder morar sozinha, não sei o que lá. Tipo, mas ser adulto é difícil. E eu tava falando isso com o André ontem. Porque a gente tava falando assim, caraca, a gente tem que fazer tudo, né? Tudo que a gente tiver que resolver pra nossa vida, é a gente que tem que resolver. Já faz muito tempo que eu cuido de mim e não é fácil. Porém, porém, é ótimo, gente. Eu nunca gostaria de morar com meus pais de novo. Mãe, te amo. Mas eu nunca moraria com você de novo. Era um inferno, você sabe disso. E agora a gente se dá muito melhor, não é? Eu acho que é muito questão de deixar a vida acontecer, sabe? Apesar de ter as preocupações de trabalho, estudo, faculdade, tananã. Às vezes a gente se preocupa muito. Quando eu viajei, eu vi muitos lugares. Eu andei muito. E tipo, foi bom, sabe? E eu fico, cara, eu tô aqui em São Paulo, na maior cidade, sabe? Do Brasil, uma cidade tem tudo. Por que eu não tô andando, vendo as coisas, indo em lugares, aproveitando as coisas, sabe? É claro que às vezes você nem tem tempo, nem dinheiro pra fazer tudo que você quer fazer. Mas eu poderia e eu não tô fazendo. Apesar de não ser esse o ponto da questão aqui sobre trabalho e faculdade, foi uma coisa que eu pensei, então acabei... Eu acho que a minha dica pra você é assim, quando eu tinha 17 anos, eu entrei pra faculdade de artes e hoje em dia eu tô no YouTube. Ninguém sabe o que que tá fazendo da vida. Eu entrei em arquitetura. Ela se formou? Sou assim, graduada, sou arquiteta e eu não... Tem carteirinha. Eu tenho carteira, gente, eu tenho caos, tá? Se alguém quiser meu caos, eu tô assinando projeto, qualquer coisa assim. Sem fazer. Se quiser me dar uma parte de dinheiro, tô assinando porque eu tenho a carteirinha, tá? Então, tipo, eu tenho carteirinha. Sendo presa daqui a um tempo. Você pode falar isso em vídeo? É brincadeira, né, gente, pelo amor de Deus, né? Mas isso também não quer dizer que as pessoas não façam. A galera da arquitetura indo caçar a carteirinha da Ana Paula. Vai caçar a minha carteira. Pode caçar, porque eu nem quero mais saber dessa porra dessa carteira que eu tive que pagar anuidade dessa porra dessa carteira. Eu nem tô usando essa merda. O Thales, que é uma engenharia civil, fez oito semestres. Ele fez altas faculdades e agora tá aqui com a gente também. Ninguém faz ideia do que vai acontecer, mas é essa graça. Se a gente soubesse, isso é muito sem graça. E vamos pras próximas, porque a gente tá há muito tempo já falando da vida aqui. Eu gostei muito dessa daqui porque é meu espírito animal. Vou reclamar que todo mundo é muito chato, cheio de joguinho, e se for sincero, é emocionado. Essa daqui tá nervosa com alguma pessoa. Tem alguma coisa muito pessoal. É muito verdade, né? Mas isso é verdade. A galera não consegue... A galera. Ah, vamos lá. Não, é tipo, se você falar o que você quer, você tá sendo emocionado, porque você sabe o que você quer e isso afeta as pessoas, porque ela sempre quer fazer levar na maciota pra ninguém se comprometer a nada. Aí é o joguinho. Ele fica naquele negócio de joguinho e ninguém sabe o que tá acontecendo, se vai ou não vai, e eu concordo completamente com você. Parem de joguinho. Você tem uma coisa que eu odeio, é joguinho. E a gente já falou várias vezes aqui nos conselhos que a melhor coisa que tem pra vocês fazer é conversar com a pessoa e ser sincera com ela. Então, gente, manda real, tá? E se quiser ser emocionado, seja emocionado, pelo amor de Deus. Seja emocionado, faz o que você quiser. Mas também não seja trouxa, tá? Não coisa é ser emocionada, não coisa é trouxa. São coisas diferentes, tá? Vamos saber diferenciar aí. É porque é muito difícil. Eu e o Thales tava conversando, tipo, umas 4 da manhã. O que que vocês tavam falando? A gente, morto na cabeça, a gente falando assim, caraca, véi, eu queria um romance. Aí eu comecei a xingar o Thales e falei, Thales, mas se você quer um romance, você já amarrou o tênis de alguém? Aquele leve negócio que eu subi falando, é sobre amarrar o tênis dos outros. Aí eu fiquei meia hora descrevendo pro Thales como é que é ser romântico e o Thales falou, caraca, nunca fiz nada disso. Aí eu falei, faça. Tá fazendo, Thales? Não. Tem que fazer. Devia? Devia? Tem que fazer. Devia. Ah, tem tempo demais. A vida tem tempo demais pra fazer muita coisa. Eu nem lembro como é que é viver o romance. Eu tô muito um pouco de vibes hoje. Eu tô muito um pouco de vibes hoje. Desde 2020. Inclusive, eu acho que eu posso encaixar muito bem esse assunto com uma outra aqui que eu vi. Absurdo esse negócio da Clara, não querer me namorar. Façam algo. Absurdo. Nem tem foda. Não tem... Foi a Duda Albuquerque, mas ela achou isso um absurdo. Não tem foda, pode ser menor de idade. Menor de idade, pode te mandar remissão. Eu já recebi muito remissão de menor de idade e eu vou te ignorar. Tipo, eu vou. É óbvio que eu vou. É, por favor, gente. Não manda coisa... Não manda coisa... Não. Não quero polícia. Não quero. Mas, Clara, faça algo. Você vai fazer o quê? Eu também quero. Você vai fazer o quê? Você vai dar namoro? A gente vai ter que fazer alguma coisa pra arrumar o namorado pra você, Clara? Como é que vai ser isso? É isso que eu tô querendo mesmo. Olha, a gente vai dar namoro, parece um sucesso. Dança, gatinho. Dança. Parece possível. Não, 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 não vai dar namoro da TV, não. Não, 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 não. Como é que é aquele? Ele gosta. Ele gosta. Já falei que eu não fumo há 19 anos. Há 19 anos que eu parei de fumar. Por favor. Ou eu amar, Clara, não vai dar namoro. Claro, mas tem uma pessoa que também tá numa situação muito parecida. Sou bissexual e não pego ninguém. Todo mundo tá reclamando. Tic-tac do... You're not bisexual, you're by yourself. So you like boys? And girls? Are you still single? Honey, you're not bisexual, you're by yourself. Eu pelo menos tô fora dessa, porque eu já tô de boa, né? Eu tô aqui tranquila. Já estou casada, já tenho uma vida instável. Então, eu não tô mais nessa. Mas tem muita gente que tá passando por isso, gente. Força, só posso desejar isso. E se por um acaso você estiver fazendo um joguinho com a pessoa, é, porque pelo menos vai atrás, né? Se você tá falando aqui que não arruma ninguém, você também não tá achando... O que é ir atrás pra você? O que é ir atrás? Porque senão vai me desfalecer o que há do seu vídeo. Uma coisa é você falar assim, poxa, eu quero alguém. Você não vai esperar que alguém caia do céu sentado no seu colo e ela vai aparecer. O que é ir atrás pra você? Converse com as pessoas. O que é ir atrás? Mas conversar com quem? Eu não conheço ninguém nesse lugar. Gente, pelo amor de Deus, rede social é o maior Tinder que existe na face da terra. Conversa! Vai atrás, vê. Pessoal, eu fiquei com interesse nessa pessoa. Deixa eu conversar com ela. Mas ela funciona assim? Vai ficar sozinha. Vou. É porque eu não consigo olhar pra foto de alguém e falar, oh meu Deus, eu tenho interesse nessa pessoa. Não é literalmente isso que eu tô falando. Eu sei, mas na verdade eu não sei. Tem que ter um breve conhecimento antes. É, tinha que ter conhecimento. Participar de coisas que tenha pessoas, eu acho. Uma coisa legal é socializar. Participar de coisas que tenha pessoas. É porque, Clara, sou a onda nós três. Sou a onda nós três. Como é que você vai arrumar alguém, Clara? Você só tem nós três, Clara. Não tem como. Tem que socializar. A irmã, a senhora vai dar namoro mesmo. Acho que é a melhor opção. Essa foi a melhor opção que a Clara arrumou. Deixa eu contar pra vocês. que eu abri um Tinder. Eu cheguei em São Paulo, a Clara também. A gente chegou em São Paulo, vamos abrir Tinder, foda-se. Eu juro que eu já dei 200 matches no Tinder e eu nunca saí com ninguém. Por que? Você não se interessou? Porque as pessoas não respondem, as pessoas não conversam, ninguém se interessa pra nada. Como é que arruma alguém assim, se as pessoas também não estão dispostas? Não dá certo. Não tem como também. É por isso que eu fiquei batendo na tela. O que você acha que é ir atrás de pessoas? Porque o Tinder não adianta. Porque o Instagram é o que é atrás de todo mundo. Eu saí com uma pessoa, só que foi ruim. Com todo respeito. Claro, a Clara é chata, tá, Clara? Pra vocês saberem, já quem vai querer se inscrever não vai dar namoro da Clara, sabe que ela é chata. Você pode ter 50 mil qualidades. Se você tiver uma coisa que ela não gosta, ela já vai ficar porra. Não, não é isso. Ah, ah, não é não, Clara? É porque tem limites. Ô, Clara, você vai mentir pra mim, Clara. Limite, esbalar do trem, isso é um limite. Bebê monstro, café da manhã. Ó, café da manhã, não falou nada. Eu gosto... Ela dançava de mitsomá, Clara. Vai continuar com a pirraça, não vai levantar desse chão. Bolsonaro! Tá vendo? Como que a Clara vai arrumar alguém se essa menina implica com tudo? Ah, não sei. Se eu arrumasse alguém que gostasse de mitsomá, eu só ia discutir com ela. Eu não ia querer nunca mais olhar na cara dela. Mas não foi só isso. Eu tô do seu lado. Não foi isso! Não foi isso! Não foi isso! Eu sei que não foi só isso. Eu sei que não foi só isso. Mas é... Enfim. Tá difícil. Manda a DM. Vamos tirar esse elefante branco daqui. Quindon, precisamos urgentemente. Então, não vai ter. Já queria avisar, assim, não vai ter assim até segunda ordem, né? Porque assim, bloquearam. A gente tenta postar e não estão deixando. Eu acho que no máximo a gente pode abrir uma live e falar gente, nossa opinião é essa, 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 acabou. Seja membro! Seja membro, a gente vai liberar pro seja membro. Porque tem como liberar... É verdade. A gente vai liberar só pro seja membro, gente, porque não tá dando. Eles bloquearam, teve o primeiro vídeo, deu um monte de erro. Aí, beleza, deu um monte de erro, conseguiu, não conseguiu? Editamos de novo tudo. Editamos quantas vezes? Quantas vezes? Umas 50 vezes que você reedita o negócio, deu erro. Beleza, foi. O segundo, por incrível que pareça, foi e nem foi desmonetizado. Foi tipo, uau, a gente ficou, uau, vai dar tudo certo agora. O terceiro tá ali, bloqueado, em todos os países. Não tem um país no mundo. Não tem um país no mundo que pode ver esse vídeo. E também tem outro problema que é o, afinal, que não tá no YouTube. Não tem YouTube mesmo. E a gente fala isso no outro vídeo que não saiu, né? Mas a gente fala que não tem onde arrumar. E aí teria que arrumar por outros meios, vocês sabem, meios legais. Mas a gente teria que arrumar desse jeito pra poder fazer. Mas e se a gente gravar, vai ser bloqueado? Porque se não tá no YouTube deles, eles vão deixar a gente colocar no nosso? Eu acho que sim. Vamos fazer um acordo. O que vocês acham da gente fazer uma live de Quindon? Eu acho que a gente tem que fazer uma live e comentar o que a gente achou. A gente vê o último episódio e aí a gente faz uma live e comenta tudo. Comenta o último episódio, essas coisas, porque não vai dar. Mas é muito legal eles assistirem o último episódio, porque eles vão gostar muito de umas músicas lá. Pode ser, vai ser legal. Sim, eu acho que esse é o melhor jeito. Mas eles só vão poder comentar. Porque, infelizmente, a Eminem está no nosso cu. Gente, essa daqui é diretamente pro Thales. Pra mim? Minha reclamação é, por que uma série sobre o Jon Snow? Por quê? Por quê, galera? Três porquês. Vale a pena a gente comentar sobre isso? Eu acho que não vale a pena nem ninguém assistir, pra eles verem que não precisa. Pra não dar chance, nem dar ibope, nem nada. Eu pensei que ia ter Daenerys. Não, vai ser do Jon Snow. Como vai ter? Daenerys morreu. Vai ter dos Targaryen. É do futuro dele. É do futuro dele. Inclusive, já noticiaram que a atriz da Daenerys falou que não vai voltar pra essa patifaria. Óbvio. Ela não vai saber disso. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. Eles podem ressuscitar ela, eles podem fazer flashback, eles podem fazer várias coisas. Ela não vai voltar. E a Mindy Clark falou que não vai mais. Ela não vem mais. A Mindy Clark tem um sério pro bom aí, né? Funcionando. E sabe o que foi a ideia do ator? Tu tem ele que foi atrás. Ah, ganhando dinheiro, né, irmão? Pra quê? O tanto de dinheiro que ele não ganhou sem do Jon Snow. Gente, com todo respeito, gosto muito do Jon Snow. Sempre gostei do Jon Snow, porém, não vale a pena ter uma série dele. Tá, acabou, gente. Deixa Game of Thrones pra lá, sabe? Deu merda no final. O Jon Snow cagar no personagem todinho. Vão fazer o quê com ele? Deixa o bichinho na quietinho. Nem o que fazer mesmo, né? Tipo, já acabou a história. Vem ficar fazendo o quê? Ele lá... O Jon Snow... O Jon Snow deixou? Ele tá envolvido na série. Você não tava sabendo, né, Clara? Então agora você tá sabendo. Você preferia não, né? Falando sobre The Dragon, eu tô animada. Acho que vai ser legal. Ah, verdade. O povo tá falando de novo The Dragon. Então, era isso que eu pensei. Não é da do Nerds? Não, é do passado, mas é do filme. É da família do Nerds. É a dança dos dragões. É a dança dos dragões. Vai ter a dança dos dragões. Uma coisa que a gente recebeu bastante também, tá? Foi falando sobre o Yatos do BTS. A gente não pôde comentar. A gente tava, né... Como a gente vai falar num vídeo que vai sair... Se inscrevam, tá? Vai sair vídeo da gente comentando todas as fofocas. No dia... Quando eu recebi a notícia, quando a primeira coisa que eu fiz no meu dia, né? Foi abrir a bolsa do Twitter. E aí tava lá, ficou assim, mal falada. Então eu peguei e fiquei nervosa, né? Falei, é... Não vou falar nada com ninguém, galera. Desativei pelo dia. Só que aí depois que eu postei aquele tweet e tal, eu fui assistir a live. Depois que eu assisti a live, eu fiquei de boa. Nossa, mas eu sentei e falei bem. Eu fui... A minha reação... A verdade é a maior de graça que eu tive na minha vida. Foi assim, eu abri nesse Twitter. O cara, a minha reação foi a mesma coisa. Tanto é que eu acho que as pessoas só ficaram muito... Falando muito sobre isso. Eu não ia assistir a live. Provavelmente não assistiram, mas muitas pessoas falaram sobre isso antes de ver a live dos meninos. Porque foi uma notícia tipo... BUM! BTS! É porque eu acho que a live tem muito tempo. Então no Twitter a coisa é muito mais rápida. E vai conversando, vai mudando as coisas. É o jeito que chega mais rápido na informação. Mas é exatamente isso. Acordei, a primeira coisa que eu vi foi aquilo. Falei que merda é essa. É um drama, já coloquei luto. Coloquei luto no meu Twitter. Gente, eu faço isso. Óbvio, vamos falar sério agora. Eu coloquei luto lá por meme, tá? Não estou triste que os meninos vão tirar essa pausa para poder cuidar de si mesmo, cuidar das suas carreiras. Gente, já faz quase 10 anos que os meninos estão juntos, sabe? Gente, aquela live... É muito tempo. Eu queria dizer que as palavras do Namjoon naquela live... O Namjoon sabe muito bem escolher as palavras dele. Eu simplesmente assisti aquela live e falei, vai aí. Se é possível, eu fiquei mais fã só depois dessa live, de tão boa que foi. Eu nunca vi no K-pop alguém fazer uma live tão sincera, igual as palavras do Namjoon. Explicando o que eles queriam fazer com a carreira e etc. O BTS era para estar de hiatos, entre aspas, que não é essa a palavra certa, né? Era para estar assim, desde on. É verdade. Eles iam lançar on, fazer uma turnê e aí a gente já estaria na era dos solos. Gente, eu queria dizer que sou fã do Mamamoo. O Mamamoo também lançou uma antologia antes de começar a focar mais na carreira delas. A vida é ótima, a vida é linda. Não vai ter problema. Não tem... Sério, agora vai sair a música de Hope. Sim, vai sair amanhã. Eu tô assim, ó. Não tem problema. A vida é dela. A vida é irada, mano. E aí? É irada. Eu tô muito feliz. É sério, é muito bom. É bom demais. E a gente tá sempre se apoiando. Não tem problema. Você tem que parar de ser doido. A gente tem que saber aproveitar esse momento, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero esse momento. Eu volto quando as pessoas podem poder se explorar mais. É isso que eles querem. É isso que eu quero também. Se o Jungkook olha pra mim naquela tela falando, quero sua bênção, eu falo, meu filho. Toma. Eu sempre acho que são sete álbuns ao invés de um. Isso me... Tipo, todo mundo... Action! Eu vi o One Direction acabar, eu vi o Fifa Amor acabar, eu vi o Iron Mix acabar. Como alguém que é fã também, o Tati citou os grupos dele, mas eu também sou fã de vários grupos de K-pop que já não lançam mais coisas juntos. Mas mesmo assim, gente, a carreira é incrível, a carreira é maravilhosa. O dia que as meninas do One Direction se reuniram pra um casamento. Gente, vocês não tem noção o quão lindo vai ser esse dia quando chegar na vida de vocês. Eu vou chorar tanto, eu não consigo nem pensar nisso. O que é um programa de um casamento, todo mundo lá velho falando, ah, lancei tal coisa, lancei tal coisa, e eu vou casar em você, meu Deus do céu. Gente, é lindo. É. A vida é linda demais, nossa. É isso, eu acho que é isso que a gente devia falar sobre. Vocês não acham que eles vão lançar algo como grupo? Tipo, no futuro próximo? Eu acho que no futuro. Eu acho que também. Acho que não no futuro próximo, mas no futuro vai lançar. No futuro vai lançar sim, eu acho que vai. Gente, eles ainda vão, eles vão dar continuidade a Run, né? Então, tipo, vai ter conteúdo deles juntos e etc. Vai continuar sendo a conta deles. Sim, mas eu só queria que todo mundo tivesse na cabeça de que relaxa, gente. Tem ótimos exemplos no K-pop de grupos que fazem isso, tipo o SHINee também, que eles são todos solos e lançam músicas de vez em quando como grupo também. Então, tipo, gente, relaxa. No K-pop é muito melhor do que no pop. Mas no K-pop vai rolar, galera. O K-pop é outra coisa, ok? É o BTS. É só eles. É só eles. Só eles. Parece que eles não vão lançar outra coisa na vida, entendeu? É tipo o BTS. Relaxa, galera. Vamos falar sobre o podcast. Vamos falar sobre um ponto. Agora pronto, já entendi o que era. Sobre algo também que não vale nada. É o nosso podcast que tá falando aqui. O podcast sobre cu ainda não rolou. Tô esperando, hein? Então, não rolou nenhum, né? Então, não rolou nenhum, né? Nem sobre cu. Não querem. Eles se recusaram. Eu falei, gente, é uma ótima ideia. Eles se recusam até hoje. Otálise, me fala aqui que a gente vai ficar falando sobre cu durante cu sobre uma hora. Tem tanto assunto sobre cu. Tá bom, quer saber? Quer saber? Não vai ter. Quer saber? Vai ter. E vai ser o primeiro episódio do nosso podcast quando a gente voltar. E eu não vou dar data. Eu não vou dar data. Não me pergunta quando que vai voltar. Esse tópico sensível. Já falei no outro vídeo, vou falar de novo. Não me pergunta quando vai voltar no podcast. Porque a gente precisa organizar o canal primeiro pra depois arrumar o podcast. Tá bom? Beleza? Próxima pergunta. Tenho planos pro podcast. Não vai ter. Não vai ter. Por mim vai ter. Realmente. Se você forçar, dá pra falar muita coisa sobre cu. Tá, eles não é aulas sobre cu. É experiência sobre o cu. Experiência sobre o cu. Não é pra você falar sobre anatomia do cu. Não tem experiência nenhuma. Isso é uma pergunta pra vocês dois. Sobre agora a nova fase de vocês que agora vocês estão morando juntos. É o quê? Vocês dois é a Maria Clara e tal. Agora todo mundo é São Paulo. Paulistas. Vamos lá. O Heitor Atila perguntou como fica pra levar um contatinho na casa do Thales da Clara. Como é que ficaria pra levar um contatinho na casa de vocês? Não ficaria, né, gente? Eles não vão levar contatinho na casa. Por que ele vai levar alguém pra minha casa? O Clara tá falando. É, eu entendi. Não falou, eu entendi. Você fez igual... Eu falei, eu sei. Qual foi? Isso pareceu muito uma fala de um filme. Tipo de uma pessoa que é muito lesada. Eu sei que você falou de propósito. Mas tipo, por que você vai levar a gente só pra casa? Eu não te conheço. Como assim? Não vai, né, gente? Não vai. Pelo amor de Deus. Se quiser o contatinho, vai ter que... Ou a casa vai ter que estar liberada, as outras pessoas vão ter que estar fora. Ou a pessoa vai pra fora, né? Eu sou contra levar contatinho pra casa quando você mora com outras pessoas. Não, mas... Dependendo do negócio. Não tem nem o que argumentar nisso daí. Tipo, a nossa casa não tem divisão, galera. Gente, o quarto não tem nem divisão. A única divisão lá é o banheiro. Ela é o único lugar de privacidade. Então vocês fazem o dente no banheiro. Aí cada um por si e Deus por todos. Vamos lá. Não tem nem janela no banheiro. Ia ficar um embaraçamento. Meu Deus, que eu roubo meu. Nada disso vai acontecer. É. Gente, o negócio do último é que teve muitas. A maior reclamação que nós tivemos esse mês foi... As coisas estão muito caras. E agora eu vou reclamar de todas as coisas. Gente, os preços do mercado. 3 de outubro, faça alguma coisa. Minha denúncia é que tá tudo caro. Um molho tá 17 reais aqui. 3 de outubro, faz alguma coisa. Passagem de transporte público aqui na cidade. CGMS. Tá quase 6 reais. Um assalto. Preço da mussarela. Pelo amor de Deus, só queria fazer um misto quente. Gente, realmente, hoje em dia você vai no mercado. Se você tem 100 reais, você volta com dois produtos. Tem que escolher muito bem o que você quer. Eu passei por isso essa semana. Muito bem. A gente saiu da academia, eu e Maricela, estamos indo pra academia juntos. Aí a gente falou, vamos lá no mercado comprar uma fruta. Deu 100 reais. Uma fruta deu 100 reais. Não, é... Assim, a gente comprou... Comprou umas coisinhas, assim, mas... Não foi nada, foi uma sacola. Não é pra dar 100 reais. Eles queriam fazer num cachorro quente. Não, esse foi o outro dia, que a gente foi lá, outro dia depois. Deu 100 reais de novo. Ou seja, a semana de gasto tem 100 reais, sem nada. O cachorro quente deu 100 reais? Por isso que a mussarela que não dá pra fazer misto. Tá 17 reais o pão de cachorro quente. Pelo amor de Deus, sai. Ou você vai no negócio, vai comprar mussarela e presunto. Eu comprei aquele dia... Tá 12 e 15 reais. É um pacote de 10. Aquele dia que eu fiz aqui na sua casa, foi 19 reais o presunto. Ali embaixo tá 19 reais o presunto. Mentira. Eu não compro presunto lá embaixo. Mas eu vi no Twitter que a cesta básica tá mais cara do que o salário mínimo. Então, tipo... E essa é a nossa atual situação do Brasil. A gente resolveu várias coisas. Falei, eu quero bater no Bolsonaro, quero não sei o que lá, quero não sei o que lá, não sei lá, não aguento mais. Pelo amor de Deus, gente, vamos votar certo aí nas eleições em outubro. Eu vou gravar os vídeos de outubro tudo com uma blusa e ela é vermelha, ela tá guardada. E quando eu usar ela, vocês vão saber, porque eu só vou revelar no mês de outubro. Então assim, vou revelar e eu vou gravar todos os vídeos com ela, porque o meu voto é secreto. Tá bom? Eu gravar com blusa? Na eleição é lá. Ah, é verdade, durante a eleição não pode, né? Tem que ser antes? É, antes e depois você pode usar o que você quiser. Então vou usar antes. É, vamos votar muito certo, tá, gente? O Brasil não tá fácil, são muitas pessoas, milhões de pessoas em situação assim de extrema pobreza, de fome, a gente fazia tempo que não via a situação do jeito que tá hoje. E tá foda, tá, o governo Bolsonaro tá comendo tudo, tá desmatando tudo, tá, gente, tá um inferno, tá um caos. E é só quem não vê notícia que tá tranquilo, tá? Porque ultimamente eu comecei a ver muita notícia e eu já tô começando a diminuir a quantidade de notícia que eu tô adquirindo, porque realmente é muita coisa que tá acontecendo. É coisa assim de, cara, a galera devia tá presa e não tá, sabe? Eu tô tentando até me informar um pouquinho menos pra não ficar tão puta, porque meu café da manhã é um café e uma putidão que tá aqui, ó. Se eu abro o Twitter de manhã e vou lá nos trend lá, o que que tá acontecendo, todo dia é uma coisa nova, né? Tá, se tá depressão, pronto, ó, vai pegar depressão em cinco minutos. A gente finalizou o outro vídeo? O assunto do mercado? Do mercado? Acho que sim, né? Finalizou, gente, até pediu pra... Ah, é verdade. Não é direito não, mas... Não é direito não, mas...